Oi galera, oi lindas, lindos e lindes, vim fazer um vídeo hoje mostrando tudo que eu como e um dia eu tenho 1,53m de altura e peso 53kg mais ou menos, não sei exatamente mas eu vim lembrar que eu não tô de dieta, tá? Mas eu queria perder uns quilinhos, né? Eu queria perder essa massa gorda aí balançando o que vocês estão vendo no vídeo vamos lá, já acordei tarde, então vim tomar o café da manhã tarde, ah, eu tô na Alemanha, em Berlim e olha tudo que tem nessa padaria, que delícia gente, eu tomei um chocolate quente com esse pão com ovo cozido, integral, bem fitness, né gente? Até parece que eu tô de dieta tirando chocolate quente tá uma delícia, gente, eu amo pão com ovo cozido, sério, fica muito bom, ah, e o molho que eles botam também é uma delícia porque esse chocolate quente é dos deuses, porque sério, amo, amo as comidas de Berlim, amo as comidas da Alemanha enfim, comi tudo, como vocês podem ver, vim mostrar os doces que eles tinham, mas eu não comprei nada porque eu tava meio enjada de doce e essa é a padaria pra quem estiver na Alemanha e quiser visitar, sei lá, enfim, eu já vou atrás do almoço porque eu acordei tarde então vamos lá pegar o trem, ainda bem que é um pouquinho longinho pra eu não comer o café da manhã logo e seguir o almoço, né? aí eu fui correndo pra pegar o M10, que é o trem de rua e, gente, eu tinha deixado a carteira cair e a motorista bateu no vidro e me avisou muito obrigada, motorista quase que eu perdi a carteira então bora lá, a gente já chegou aqui nesse restaurante que fica embaixo da estação do metrô, se chama Taco Love e vende taco, né? e eu pedi um taco vegano dessa vez, o taco tem feijão preto, tem um molho de coentro, tem abacate e tem batata doce é, batata doce, feijão e abacate praticamente, esse molho aí de coentro enfim, eu joguei um limãozinho por cima e comi só vai ser isso mesmo do almoço porque eu já tinha tomado café tarde, já tava meio cheia então não ia dar tempo de comer muita coisa então eu comi tudo porque tava uma delícia e, claro, né, gente, bebendo água, tem que beber bastante água pra se hidratar 3 litros de água por dia no jantar eu comi essa salada aí de... é lentilha, grão-de-bico lentilha, grão-de-bico e ervilha aí ela tava gostosinha também, tava meio azedinha, que tipo, a salada é pra ser azedinha e tá dizendo que é uma salada proteica, não liga pra minha maquiagem, tá? minha maquiagem tá toda borrada porque eu tinha deitado e é uma salada proteica, então espero ganhar aí uns músculos comendo isso comi tudo, como vocês podem ver e de sobremesa eu comi essa mini Nutella, Nutella minúscula ai, gente, desculpa, mas todo dia eu tenho que comer um docinho, não dá eu sou viciada em docinho e foi isso, gente, tudo que eu comi num dia, espero que vocês tenham gostado e se querem mais vídeos assim, comenta aí que eu vou tentar fazer beijo!